Jovens e velhos Santistas, vamos ao nosso tradicional vídeo passando a limpo como foi a rodada de fim de semana da base do Santos no Campeonato Paulista, né? Porque o Sub-17 ainda tem boas possibilidades porque faz uma ótima campanha no brasileiro da categoria, já o Sub-20 está pendurado, precisa ganhar na última rodada, torcer contra o Fluminense, caso não consiga seguirá apenas no Campeonato Paulista e nesse fim de semana o Sub-20 jogou pelo Campeonato Paulista, jogou com reservão, teve até estreia de reforço e o rapaz, pelo pouco que eu vi, porque foi às 3 da tarde, junto com o Santos e Havaí, quando começou o Santos e Havaí às 4, não deu pra ver direito o segundo tempo, mas o Perlaza estreou no Sub-20 e participou do primeiro gol, acho que até fez uma boa partida. Vamos falar do Sub-20, do 17, que ganhou também no finalzinho, Sub-15 e os pequenininhos que também entraram em campo neste fim de semana pelo Campeonato Paulista. Vamos lá fazer aquela geralzona dos meninos da vila, aqueles que sempre salvam a pátria, né? Afinal de contas, salvam a pátria no campo e fora de campo também, porque até proposta pelo Jair já está pintando do Botafogo. 12 milhões de dólares, informa o nosso Hamlet da Vila Belmiro, nosso colega Wagner Frederico, Botafogo é SAF, né? Botafogo é SAF, do mesmo jeito que o Bahia, que contrata, né? O Santos vai começar a virar barriga de aluguel para as SAFs do futebol brasileiro, para outros times, o Santos bota o menino para jogar 6, 7 partidas e vende, vai ser assim? 12 milhões de dólares, será que o Jair vai embora agora? O Santos pode avaliar que 12 milhões de dólares não dá para recusar, dá o quê? 70 milhões de reais, é isso? Mais ou menos? Então, pois é, né? Que coisa, o Santos faz os meninos da vila para virarem crias, porque eles estão saindo novinhos, né? Será que esses que eu vou falar agora vão durar quanto tempo no Santos? Tem até a história do Cauã Basile, né? Que o Palmeiras já está de olho e que o pai do Neymar está ajudando a segurar aqui. Será que vai estrear no Profissional um dia? Olha, é cada uma. Mas vamos lá então, vamos. São conjecturas para o futuro? Vamos falar dos resultados deste fim de semana, que é o mais importante. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-1399782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Aproveito, neste começo de vídeo, peço para você que não é inscrito no canal. Por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro aqui do canal 10, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, começando com o Sub-11, neste domingo lá no Estádio Espanha, teve clássico contra o Jabaquara, terceira rodada do Paulista, venceu por 2x1, gols do Guilherme Henrique e do Cauã Luca, autores dos gols santistas, nas penalidades, nessa idade, né, os mais novinhos, tem o tal do ponto extra, né. O Santos venceu por 3x2, e o destaque foi o goleiro Matheus, que defendeu três cobranças, Sub-11 volta a jogar domingo, duas da tarde, contra a portuguesa Santista, mais um jogo aqui da cidade, né, no CT Rei Pelé, quarta rodada da competição. Já no Sub-13, né, no Sub-12, perdão, o Cauã Basile brilhou, né, e na partida contra o Jabaquara, também lá no Estádio Espanha, ajudou o Sub-12 a vencer por 3x1, né. O Sorin, que não é o lateral argentino, aliás, eu já tinha visto de tudo, né, Henrique Helme, eu vi vários, já vi um menino no São Paulo, que se chama Messi, mas o Sorin, eu não tinha visto ainda, então, o Santos com dois gols do Cauã Basile, um do Sorin, venceu o Jabaquara por 3x1. Mas, perdeu o ponto extra, né, no ponto extra, derrota por 4x1, mesmo assim, o Santos mantém a liderança desta competição, o Sub-12 também joga no domingo que vem contra a portuguesa Santista, 3h30 da tarde, no CT Rei Pelé. Os outros subs, né, tiveram confrontos contra o São Bernardo, né, o Santos goleou o São Bernardo, na manhã deste domingo, no Sub-13, lá no Baetão, né, o Gabriel Soares, Isaac Isaías, Isaac Miranda, Arthur Estraque e João Lucas fizeram os gols da vitória Santista por 5x1, na disputa dos pênaltis, o Santos perdeu por 3x0, perdeu o ponto extra. Volta a jogar contra a portuguesa Santista às 9h da manhã, no próximo sábado, dia 24. Portuguesa Santista, às 9h da manhã, no CT Rei Pelé. E completando, o Sub-14, também lá no Baetão, acabou nesta partida perdendo por 1x0, né, o Sub-14 perdeu por 1x0, mas o Santos ficou com aquele pontinho extra, né, na cobrança dos pênaltis, 4x1, perdeu os 3 pontos do jogo valendo, correndo a bola, e nas penalidades fez um pontinho, joga também contra a Briosa no sábado que vem no CT Rei Pelé, 10h40 da manhã. Bom, de olho agora nos maiorzinhos, né, porque são os que mais próximos estão de conquistar uma posição no time principal, né, do campeonato, do time do Santos, né, os jogadores do Sub-15, do Sub-17, já são observados, o Sub-15 enfrentou o Esfera, aliás, uma boa transmissão da TV que faz o jogo do Esfera, até o GC, parecido com o do Sport TV, né, o Santos venceu lá por 1x0, deixa eu pegar a ficha completa aqui, vou recorrer ao Diário do Peixe, vou recorrer aqui, né, o Santos, mesmo atuando longe de casa, né, no CT do Red Bull Bragantino em Jarinu, Jarinu agora é CT do Bragantino, né, o Santos venceu o Esfera por 1x0, jogo válido pela terceira fase do campeonato, o Paulista, o gol foi do Joãozinho, 12 minutos do primeiro tempo, manteve a campanha do time do Fabrício Monte, positiva nesta competição, o Santos volta a jogar no dia 25 contra o Desportivo Brasil, o jogo aqui está no Diário do Peixe, disse que aqui na Baixada, só não sei onde, 9 da manhã, domingo, 9 da manhã, deve ser no CT, Rui Pelé, né, então, vitória do Sub-15 no Campeonato Paulista contra o Esfera, fora de casa, o Sub-17, eu acompanho um pouco melhor, o Sub-15 eu vi só o segundo tempo, o Sub-17 foi pegar o Comercial de Tietê, campo horrível, né, teve transmissão lá da TV do Comercial de Tietê, mas o campo horroroso, a bola pulando muito e tal, e o Elderman, mas ainda assim, o Santos venceu por 1x0, o gol do João Alves, que agora adota esse nome, que entrou no lugar do Juninho, no segundo tempo, Santos entrou com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, Yuri Soares, Assis, Pedro Mursa, depois João Ananias e Rafa Gonzaga, depois o Nicolas Augusto, Fabiano, depois o Diego Ferreira, o Lucas Jaime, o Vinícius Fabre, depois o Luca Meirelles, o Juninho, depois o João Alves, o Matheus Xavier, e o Luca Amaro, depois o Murilo Teixeira, domingo, dia 25, CTR Pelé, Ferroviária, 11 da manhã, pelo Campeonato Paulista, antes disso, no dia 22, quinta-feira, tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, 3 da tarde, lá no Estádio Olímpico de Goiânia, o Sub-17 do Hélder, que é o time do Santos, que está fazendo a melhor campanha, digamos assim, entre os times da base, neste momento. E o Sub-20, como eu disse pra vocês, que eu assisti, o jogo foi contra o Sertão, estava um calor desgraçado lá em Sertãozinho, Orlando botou time alternativo, e o Santos venceu por 2 a 1, o primeiro gol foi o gol contra, o Perlaza, que estava estreando, fez uma boa jogada pela esquerda, cruzou o Enzo, até chegou dividindo, mas aparentemente foi contra ali, e o menino, que é o irmão do Cauã Basile, inclusive, fez o segundo gol, o Lucas Ian, Lucas Ian fez um belíssimo gol, de uma bola que ele dominou no meio de campo, passou por alguns adversários, e deu um chute da entrada da área, pegou lá na gaveta, acertou a gaveta, e o Santos, portanto, fez ali o gol da vitória. Depois tomou um golzinho, viu o gol, deu uma zapeada uma hora lá, viu o gol, marcado pelo time do Sertãozinho, mas o Santos conseguiu se segurar, enfim, resolveu a sua vida, com esse placar apertado, repito, com um time bem alternativo, e a estreia do Perlaza, o ponto esquerda lá no estádio municipal, Frederico Dalmasso, o Santos conquistando, portanto, mais uma vitória, no Paulista, Sub-20, o time que joga na quarta-feira, três da tarde, no CT Repelé contra o Goiás, precisa ganhar esse jogo, e torcer contra o Fluminense, na última, contra o Fluminense, na última rodada, é isso? Eu vou até procurar aqui, a super tabela, do Brasileiro Sub-20, novamente, só para confirmar, falei isso para vocês, mas sabe que é tanto jogo, que de vez em quando, a gente esquece, campeonatos nacionais, está aqui, Brasileirão Sub-20, próxima rodada, o Santos vai pegar, a equipe do Goiás, sabe, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, né, é isso, o Santos disputa diretamente, contra o Fluminense, o Fluminense hoje, tem oito vitórias, o Santos ganhando, vai a oito vitórias também, mas o Fluminense tem saldo, de menos dois, o Santos tem saldo, de quatro positivo, ou seja, se na última rodada, o Fluminense, for derrotado em casa, pelo São Paulo, que é o, 18º colocado, do campeonato, não tem mais chance, nenhuma na vida, né, olha, o Santos depender do São Paulo, é duro, hein, será que vão mandar uma mala, para uma molecada do São Paulo, correr, enfim, vamos ver se eles jogam com honra, né, os meninos do São Paulo, para ganhar do Fluminense, e o Santos, fazer o papel dele, mas é difícil, né, se o Fluminense empatar, já era para o Santos, então, esse é o desafio, para o Sub-20, neste momento, e aí, depois, no fim de semana, joga novamente, no CT Repelé, contra o Red Bull Bragantino, no sábado, à tarde, então, resumão aí, da base, neste fim de semana, os meninos ganharam, teve uma derrota, né, no São Bernardo, mas as três principais categorias, venceram fora de casa, Sub-17, vai bem no brasileiro, o Sub-20, está pendurado, e o Santos contratando jogadores, né, injetando novos atletas, vindo do mercado sul-americano, comece Perlaza, estreando, no Sub-20, vamos ver como é que vai ficar, depois de quarta-feira, se o Santos for eliminado, vai ter muito menino aí, que jogar o Campeonato Paulista, para eles, até vai ser só uma movimentação, porque desafio mesmo, eles teriam sendo aproveitados, pelo Carilli, o Ian, o Miguelito, enfim, o próprio Alejandro, que jogou agora, pelo time principal, estreou, são meninos que precisam ter um trabalho sendo bem feito, no Sub-20, eles vão ajudar, mas alguns podem ser aproveitados no principal, vamos aguardar, tá bom? Falei aqui também, nome da Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office, o site é isatecinformatica.com.br, telefone 13, 30, 20, 18, 77, conheça mais da Isatec, também, nas redes sociais, e Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, robonitá.bif, no WhatsApp, 11, 987, 984, 884, 11, 987, 984, 884, se você estiver nas redesas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery, que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra, em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima, tchau pessoal.